Homem que foi atropelado por um motorista bêbado em calçada, você lembra dessa notícia, nós demos essa informação O cara estava com a namorada dele, na porta da casa dele, em cima da calçada, ele foi atropelado E o camarada que atropelou, bêbado, não conseguia nem falar o seu nome, bêbado, totalmente, 100% bêbado Pagou uma fiança e saiu, só que o garoto que foi atropelado, querido, por todos e três lagos, faleceu Vamos conferir a informação Nove dias de luta pela sobrevivência, nove dias de agonia para a família que pedia orações para amigos e desconhecidos na internet Para que essas orações terminassem em intercessão pela vida de Diogo Goulart Roda, de 27 anos Diogo foi atropelado no último dia 21, em frente à residência dele, no bairro Jupiá Diogo estava com a namorada, Heloísa, sentado em cadeiras de área Observando o movimento da rua, quando foram atropelados por um motorista alcoolizado Hudson René Andrade, de 31 anos, que estava bebendo na prainha do Jupiá Pegou o carro, sem se importar com as consequências E pela rua Alfa, acabou perdendo o controle do veículo Subiu na calçada, atropelando o casal O SAMU foi chamado e por horas lutaram para manter a vida de Diogo Que foi resgatado com vida em estado gravíssimo e trazido para o Hospital Auxiliadora Aqui, Diogo foi submetido a uma cirurgia e depois encaminhado para a UTI, a Unidade de Terapia Intensiva Aonde permaneceu por nove dias Na noite desta terça-feira, às 20 horas, Diogo não conseguiu vencer essa luta Aqui ele faleceu após ter uma parada cardiorrespiratória A assessoria de comunicação do hospital informou que os médicos tentaram reanimar a vítima Mas sem sucesso O que mais revoltou as pessoas e familiares foi que, após 72 horas do acidente ocorrido Ainda depois do acidente, o autor Hudson pagou 5 mil reais de fiança e saiu pela porta da frente da prisão Como que aconteceu lá, parceiro? O acidente? Rapaz, eu vim na minha, mô Você veio na sua? Eu vim na minha de boa, mô Você bebeu? Eu bebi Bebeu bastante? O que aconteceu com ela, rapaz, eu assumo o seu zê Você assume o seu zê? Eu sou homem, rapaz, eu sou homem Qual o seu nome? Hudson Hudson? É, eu assumo o meu zê Você estava correndo, Hudson? Não estava correndo não, moço, não estava correndo não O que aconteceu com ela, eu assumo o meu zê Qualquer coisa aí que eu vou pagar com medicamento e tudo Que medicamento, está grave lá, hein? Hã? Eu estava, eu estava Enquanto aqui, lutava pela vida Diogo Goulart Que nesta terça-feira não resistiu e veio à óbito Ficando apenas a tristeza, a indignação e a revolta para os familiares e amigos Que agora lutam por justiça e pedem força para amigos e desconhecidos nas redes sociais Para que o caso não termine como muitos, já acabou caindo no esquecimento Ou com penas que não modifiquem nada a ação delituosa de motoristas Que sem se preocupar com a vida do próximo, acabam bebendo, sem moderação, sem a responsabilidade E atropelando pessoas, tirando a vida de trabalhadores, estudantes, pessoas que teriam um futuro inteiro pela frente Ceifando uma família que agora procura em amigos e desconhecidos força para lutar e seguir a vida Agora sem um ente querido Com imagens de Rosildo Moura, reportagem de Alfredo Neto